O encontro de gerações Está difícil confiar, muita gente mudou Já não existem amigos, só parceiros do bar Mas não estou a falar, há coisas desta margar Isso mesmo é verdade, disfarçar é pior E o cirete a minha filha, tente tempo pensado Amém. 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 Está mal, mal, hoje em dia está mal, ninguém te acude, só querendo esperare, está mal. Está mal, mal, está mal, mal, hoje em dia está mal, ninguém te acude, só querendo esperare, está mal, mal, hoje em dia está mal, ninguém te acude, só querendo esperare, está mal. É mal, está mal, é mal, está mal, é mal, está mal.